Coincidentemente com o início da fase Charlie no passado dia 2 de julho, a autarquia paredense organizou a cerimónia de início de atividade da equipa de vigilância avançada dos bombeiros voluntários de SETE, que surge na sequência da assinatura do protocolo de colaboração para a instalação de meios e equipamentos de defesa florestal nos meses de risco de incêndio no sul do concelho. É sobretudo fruto de uma colaboração única entre a junta de freguesia, o centro social e paroquial de Recarei, os bombeiros de SETE e a Câmara Municipal de Paredes. A cerimónia teve lugar no Complexo Desportivo da Casa do Povo de Recarei, onde esta equipa, composta por cinco homens e três viaturas, permanecerá de julho a setembro e que será responsável pelo socorro a acidentes rodoviários, transporte de doentes e, sobretudo, prevenção e combate a incêndios. O anseio era realmente colocar aqui um posto avançado de vigilância, visto que a maior área florestal situa-se precisamente no sul do concelho. E do quartel dos bombeiros de SETE ao sul do concelho, no mínimo, são 20 minutos em tempo. E, portanto, 20 minutos ardem muitas árvores e ardem muitos animais e prejudica-se muito o ambiente. A contar com o maior dispositivo de sempre na prevenção e combate aos fogos florestais, as freguesias mais a sul do concelho congratulam-se com a concretização deste anseio com mais de uma década e prometem apoio incondicional. Tudo aquilo que eles nos pedirem, nós vamos tentar ajudar. Tudo o que for possível e nos for pedido, dentro das nossas possibilidades, obviamente, faloemos. Com os devastadores incêndios de 2006, ainda bem presentes na memória coletiva nacional, Paredes não foi a exceção e, depois de casa assaltada, há que trancar as portas. Só quando o governo tiver medidas de força para proteger a floresta é que nós poderemos chegar a algum lado. Enquanto isso, a política de ordenamento florestal não chegar, nós temos de ser proativos, temos de procurar chegar o mais para essa possível, temos de estar mais próximos dos focos de incêndio e tentar proteger o património e as pessoas. Nesta cerimónia foi ainda apresentada a equipa de vigilância do Fundo Florestal Permanente da Câmara Municipal de Paredes, que procederá ao patrulhamento e vigilância das zonas florestais do Conselho e a equipa de sapadores florestais da Associação Florestal do Val de Sousa, responsável pela limpeza e silvicultura do território.